A Polícia Federal realiza neste domingo uma operação para prender os supostos autores intelectuais do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em 2018, um crime que chocou o Brasil e o mundo. A ação cumpre na cidade do Rio três mandados de prisão preventiva e doze mandados de busca e apreensão e tem como alvo supostos mandantes do crime contra Marielle e seu motorista Anderson Gomes. Foram presos o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. A polícia não confirmou as prisões, nem respondeu imediatamente as perguntas da AFP. Na rede social ex, a ministra da Igualdade Social, Aniele Franco, irmã da vereadora, afirmou que este é um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos. Quem mandou matar Marie e por quê? Na terça-feira passada, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que esperava uma resolução do caso em breve, depois que a Justiça validasse uma confissão importante. A delação de Rony Lessa, ex-policial militar do Rio que está preso por suspeita de ter disparado a arma, forneceu elementos muito importantes para o avanço da investigação. Sob acordo de delação premiada, Lessa teria repassado às autoridades os nomes dos supostos mandantes do crime. Marielle Franco, mulher negra, defensora de minorias e crítica da violência policial, foi morta a tiro junto com seu motorista no dia 14 de março de 2018, quando tinha 38 anos. Os investigadores acreditam que o crime tem ligação com as milícias paramilitares, denunciadas diversas vezes por Marielle Franco. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 24 de maio de 2000 e 24 são 10 horas e 50 minutos. Caso Marielle, a Polícia Federal pede abertura de quatro novos inquéritos a partir das investigações que levaram ao desvendamento do crime que matou a ex-vereadora de forma covarde. Esse é o último serviço, provavelmente, que Marielle Franco presta à sociedade brasileira. O crime organizado no Rio de Janeiro está sendo encurralado graças ao sacrifício de Marielle. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você, que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. As investigações serão abertas com base em provas colhidas na operação que prendeu os responsáveis por mandar matar a Marielle. O relatório da Polícia Federal, produzido a partir da análise dos materiais apreendidos na operação que prendeu os mandantes da execução da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson Gomes, vai gerar quatro outros inquéritos. As investigações vão ser abertas com base em provas colhidas na operação, como trocas de mensagens e documentos encontrados com os criminosos. Um dos pedidos da Polícia Federal é a autorização de abertura de inquérito no STF sobre indícios de crimes contra a administração pública, possivelmente praticados por parlamentares federais no exercício de seus respectivos mandatos. Em outro caso, a Polícia Federal pede a remessa do relatório à Procuradoria-Geral da República ante os indícios de crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais, possivelmente praticados por conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro, Domingos Brazão. A corporação demanda o envio do relatório também à delegacia de repressão a crimes contra o patrimônio e ao tráfico de armas para que se apure a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e de arma com numeração suprimida por Robson Calisto Fonseca Vugo Peixe, que é o assessor de Domingos Brazão. Há ainda um pedido ao Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, GAECA, ante os indícios de suposta prática de crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais praticados pelo ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e a esposa, Érica Araújo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a todos vocês.